Segundo dados repassados pelo chefe de cartório da 4ª Zona Eleitoral de Caxias, no município são 29 partidos regulares junto ao órgão. Para o cargo de vereador, estão concorrendo 255 candidatos em 7 coligações. Para prefeito e vice-prefeito, são duas coligações. Coligação, a mudança continua, com 17 partidos coligados, tendo Léo Coutinho, candidato a prefeito, e Júnior Martins, candidato a vice-prefeito. Coligação, Caxias é do povo, 11 partidos coligados, tendo Fábio Gentil, candidato a prefeito, e Maísa Marinho, candidata a vice-prefeita. O chefe de cartório explica sobre processos de impugnações de candidatos e partidos. Existem algumas impugnações, 15 candidatos foram impugnados e 4 coligações também receberam o processo de impugnação. Todos já foram notificados e estamos esperando o prazo de 7 dias para apresentarem defesa. Isso não implica dizer que aquele que foi impugnado, ele terá o registro indeferido. Somente após que eles apresentarem a defesa, a juíza vai fazer a análise da defesa e da impugnação para tomar a decisão devida. Alguns registros de candidatos a vereador ainda não puderam ser concluídos. Alguns candidatos que já estavam se movimentando para se lançar, eles não foram escolhidos em convenções. E como o candidato, aquele pré-candidato que não é escolhido em convenção, ele não pode registrar candidatura. Quer coletivo, porque a coligação é que traz esse registro coletivo, quer de forma individual, porque existe uma disposição legal que permite que a pessoa indicada em convenção, caso a coligação tenha esquecido o nome dele, ele registre sua candidatura individualmente. Porém, como não houve a escolha dos candidatos, dos pretensos candidatos em convenção, desses que vieram reclamar depois, eles não puderam apresentar o registro individual, por ausência de indicação na convenção partidária. No balcão de atendimento, o trabalho continua normalmente, mas a procura de eleitores é pequena.